Fala, galera! Tudo bem? Oi! Seguinte, hoje eu tô possuído pelo ritmo ragatanga pra receber a vice-campeã do BBB 23. É ela, Aline Willen! Uma salva de palmas pra ela! Obrigada! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também. Sabe tudo. Cara, ela fazia tudo. Você ficou surpreendida com a galera, como eles conheciam e gostavam... De dentro da casa? Fiquei. Fiquei e não fiquei. É muito cara. É porque a galera era da... A maioria das pessoas tinha uma idade ali de 20 anos. Então pegou ali uma fase do Rouge, um resquício. E o Rouge tem uma coisa muito legal porque é temporal. Você vê que o tempo vai passando e toda vez que eu tô com ragatanga, alguém dança. Sempre! Só com ragatanga, alguém dança. Então eu fiquei muito feliz em poder dançar ali. A gente amou. Foi tudo. Foi muito bom. Ó, Aline, chegou o momento da gente brincar de ex-BBB pra ex-BBB. Eu amo. Eu amo porque a gente se conecta. Ele não se conecta porque ele... É, eu fico aqui sobrando. E eu vou fazer essa pergunta. Você iria? Não. Eu fico muito feliz estando fora da casa. Vem sobre isso. Ele foge. Toda vez ele foge. Que saco. O que a gente vai assistir primeiro? Olha, primeiro a gente vai assistir uma situação que é a seguinte. Ai, meu Deus. Quando eu mando na lata. Quando eu mando na lata? Eu vi que o grupo não deu. Sim. Hoje eu percebi que eu não lembro a Aline me solta nem o cara que eu sofro na lata. Na lata. Ele ficar dando munição pra inimigo é tanto que o Fred não usou contra mim. Você entende? Eu já vi que eu vou ter que começar a fazer meu Outsider, jogar só. Eu não entendi que te doeu. Só avalia a situação, a sorte. Isso. Foi a primeira semana. Não foi? Que eu falei? Foi bem no início. Fala muito. Veja bem, a situação era assim. Separaram os quartos pra fazer a dinâmica era três grupos. E aí a gente tinha que chamar as pessoas do próprio grupo. E ele era do grupo. É. Aí eu olhei e falei. O Alface. O Alface fala muito. Só que o que pegou nele foi isso. Foi que eu cheguei e falei. Tu fala muito. Ele ficou bolado. Que depois ele chegou. Eu tinha acabado de entrar, não tinha nem começado a falar. Mas você foi visionária. Mas eu fui visionária. Eu fui visionária. Aí, mas isso aqui ó. Anos de carreira. Ela já viu. Leu todo mundo ali. De olho. Esse fala muito. Esse vai brigar. Esse expulso. Esse do meu. Visionária. Visionária, gente. Mas foi o jeito. O que pegou pra ele, pelo menos o que ele falou pra mim depois, é que você podia ter falado ali, mas podia ter tipo, né, liso somado. Tipo, podia ter sido mais lindo. Querido, querido. Você tá muito. Não sei o quê. É, que você... Mas eu cheguei e falei. Fala muito. A dança dos dedinhos. Porque essa edição foi assim. Todo mundo. O dedo na cara. Um tal de dedo. O dedo aqui. Eu falei, Jesus. E aí, ele ficou bolado com isso. E ele nunca mais esqueceu. É. Nunca mais esqueceu. Ficou marcado. Falou até com a gente ontem. Falou. Falou. Cara, mas é engraçado que eu fico torcendo sempre pelas amizades, pelos relacionamentos. E você tem maior jeito de gente boa. Eu já tinha te entrevistado também. E aí eu via você botando, às vezes, o Gabriel Mosca lá, chamando ele. Eu, cara, mas vocês podiam ser amigos. Gente. Eu ficava... A minha questão com o Gabriel foi, eu não sei o que aconteceu. Me deram uma cobra. Aí eu falei, cobra? Eu quero trocar uma ideia pra saber quem me deu cobra. Porque a mala, tipo, a planta. Cobra é forte. Agora, cobra, eu falei, quem me deu cobra? E eu cismei com o Gabriel. Eu não sei porque que eu esqueci. Porque, na verdade, eu perguntei pra todo mundo na casa. Todo mundo falou, não. Ele deixou em aberto. E aí eu perguntei pra você ali. Não lembro. Porque acho que no dia anterior eu tinha tido uma festa. Todo mundo do quê? Tinha a caixa assada. E eu falei, como é que você não lembra que você me deu uma cobra? Todo mundo lembra pra que você deu uma cobra. Mesmo não tendo dado, ele já levou a cobra. Mas depois eu entendi. Porque aí eu comecei a cachaçar nas festas. E aí eu chegava no... Como é que chama aquilo, gente? No queridômetro. No queridômetro. No queridômetro. E dava o queridômetro. Depois eu não lembrava. Eu falei, gente... Porque você acorda meio bêbado. Você acorda. Totalmente bêbado. É, amnésia. Dá uma amnésia assim, ó. Muito cedo, amigo. E às vezes você acorda com raiva. Estressado e sai dando... É muito cedo, você não lembra. De tudo de um propósito, Big Brother. Quanto tempo, mais ou menos, a gente dormia das festas pro... Pouco. Porque o despertador toca o quê? Oito. Quatro horas. Tipo assim, você dormia umas quatro horas. É muito pouco. É muito pouco. Acordava estressado. Nossa, muito. E aí eu percebi mesmo que ele não deu. E ele não deu. Depois eu vi que não foi... Rodó. Mas ele é. No fundo, ele é uma cobra. Não é. Ele é muito lindo. Vamos pra próxima situação. Quando ninguém ousa me irritar. Vai, vai lá. Não vem aqui, não. Porque aqui tá a Aline. Vocês vão se... Eu não quero... Vocês vão se... Eu respeito. Parei. Esse aqui... Chegamos no limite. Chegamos no limite. Pra mim, acabou o rolê. Vai, amiga. Vem. Como era ser respeitada? Não, assim... Ficou bem numa linha. Porque ficou entre eu ser respeitada e ser a pessoa mais chata. Chata. Não. É, não. Porque eu ouvi isso. É muito chata. Porque todo mundo quer brincar. Fazer o after. Enrolava o after dos cria. Mas, assim... Uns anos, né? De caminhada. Eu também não aguento mais, não. Já tomei as minhas veridas. Já fiquei de muita ressaca. Eu fui me transformando. Então, eu via tudo aquilo acontecendo. Eu falava... Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Algum momento, alguém vai fazer alguma coisa. Então... E aí, nesse dia que a gente viu agora, foi o dia... Acho que o Gabriel deu uma pisada em mim, não foi? Hum... Não foi, sem querer? Puts, não lembro. Eu acho que foi. Sem querer, não sei o quê, foi? Que você ficou bem brava. E aí, eu fiquei brava. Falei, mas o que é isso? Não sei o quê. Mas foi isso, assim. Aí, o Tadeu até se meteu pra falar... Gente, a brincadeira tem que ter em mim. 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 Tem que ter em hora. Brincadeira tem hora. Exatamente, mas naquela hora que tava todo mundo feliz, pós-festa. E o after dos cria virou um fenômeno, assim. Porque eles adoravam ficar até... Nossa... Mais duas horas eu estendi a festa. Não tenho mais idade, cara. E não tem o quê? Eu? Tu faz um monte de merda ali. Que isso, garota? Não vai nessa, não. Ele tem cara que gorda. Não vai nessa dele, não. Vamos ver o que o pessoal falou de você na internet. Vamos ver os comentários do povo aqui fora nas redes sociais. A Cláudia Vasque foi Team Aline na discussão pelo after dos cria. Ah, viu? Olha só, eu também, eu tô falando. Sou muito Aline no rolê. Criancice de gente adulta me irrita num grau. Nunca aguentaria conviver com o povo tabacudo feito esse no BBB. Tabacudo. Corta pra ele no final da edição. Correndo atrás, eu tô mentindo, eu tô mentindo. E tá um cigarro. Porque eu entrei, eu entrei e falei... Eu não tava parando de fumar. Falei, não vou fumar. Passaram os dias. Falei, no final, eu correndo atrás da minha rival dentro do jogo. Tô mentindo. Vamos fazer as partes. Por favor, bisete. Por 5 minutos. Mas não fume, gente. Não fume. Não fume. Não fume. Olha, e o Alexandre ficou babando na elegância de Aline. Eu acho a Aline do Rouge o exemplo de pessoa chique. Ela fala chique. Ela anda chique. Ela acorda chique. Gente, ela é chique. Ela é muito chique. Que maravilhoso. Você é chique, Aline. Que bom que ficou... Não, você é fina. Cara, eu não sei se é chique, mas ela... Era fina. Não, mas ela dava cada conselho. Porque aí depois começaram a te chamar de mami e tal. Mas toda hora que tinha alguém chorando em depressão, muitas pessoas, mesmo que não fossem... Chorando em depressão? Cara, tu pegou numa coisa, né? Não, ela conversou com várias pessoas. Assim, uma conversa profunda. Assim, eu gosto de gente. Eu gosto da troca. Mas de conversar mesmo. Toda hora que dava uma merda, você tava lá com a pessoa... Entender o que tá acontecendo, assim. Tentar me colocar no lugar da pessoa. Então, eu gosto. Eu gosto desse lugar. Eu acho que essa coisa de ser chique, a gente pode se posicionar nesse lugar. De parar e ouvir com delicadeza, digamos assim. O que a outra pessoa tem pra falar. E dentro de um programa como esse, é muito importante a escuta ativa. Pô, você foi uma psicóloga de muita gente. Porque tá todo mundo passando... Passando por muito... É porque eu faço muita análise aqui fora. Pra você mesmo. Muita análise aqui fora. Pra aturar os outros. É. Não, pra me aturar mesmo. Você não sabe o que passa na minha cabeça. Resumo. Chique, fina, elegante, sincera. Aline no BBB. Mames, conselheira. Maravilhosa. Obrigada, obrigada. Aline, nosso TBT tá chegando ao fim. Muito obrigado pelo papo. É, foi rápido. Foi muito rápido. Quando é vice-campeã, já sai com muita moral. Então, a gente não incomoda muito, né, Ana Clara? Tem que dormir, coitada. Adaline, parabéns. Obrigada. Sorte, sucesso. Guerreira aturou aquele povo todo. Muito obrigada. Aconselhou. Coitada, meu Deus do céu. Sou muito feliz. É muito bom chegar aqui fora e receber tanto carinho assim. Que bom. Parabéns. A gente fica feliz. A gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigada. E vocês aí, por favor, aproveitem pra maratonar nossos episódios aqui no Humor Multishow. Tem TBT BBB com todos os participantes do BBB 23, tá? Boa. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.